E fala galera, beleza? Gilberto Invenção chegando com mais um vídeo bacana para o canal aí. E hoje galera nós vamos estar fazendo aqui uma super máquina de algodão doce. Os materiais são muito simples, eu tenho certeza que alguns deles você tem aí e caso você não tenha todos, o restante do material não é muito caro. Você pode comprar, você pode conseguir e fazer a sua própria máquina de algodão doce aí na sua casa, beleza? E você que está chegando agora, eu lhe peço, não esquece pessoal, se inscreve no canal, passa aí a parte de baixo do vídeo, dá o nome inscreva-se. Então inscreva-se no canal, ative as notificações e galera, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer, beleza? Então é isso aí, vamos ver a lista de materiais que você vai utilizar para estar fazendo a sua máquina de algodão doce caseira, beleza pessoal? Segue o vídeo, bora lá para a lista. Para fazer essa máquina aqui, no caso eu vou utilizar uma máquina de cola quente, vou estar utilizando aqui também alguns bastões, tá? Nesse caso meu aqui, eu comprei três, não sei o tamanho que você vai fazer aí, eu vou te passar as medidas da minha, beleza? Vou utilizar aqui pessoal, um motorzinho. Esse motor foi retirado de um compressor, um compressorzinho de encheio pneu de carro. Esse que você está vendo bem aqui. Você pode substituir esse motor por um motor aí de impressora, ou algum outro motorzinho que tenha uma velocidade razoável. Você vai utilizar também uma trena, algum objeto para você cortar aí o nosso papelão, que é uma faquinha, no meu caso aqui estou utilizando uma faquinha, você pode usar um estilete, também uma tesoura eu vou precisar, uma caneta para fazer as demarcações e outra. Você vai utilizar essa pecinha aqui pessoal, essa é muito importante na sua máquina de algodão doce. Vou aproximar aí para você ver. Essa aí é a peça, se não há, mas uma das mais importantes para fazer a sua máquina aí. E onde é que eu encontrei isso? Eu já ouvi pessoal, em outros vídeos aí, a pessoa dizendo que tira de um chuveiro e tal, não consegui achar. Eu retirei esta peça de um bocal, um bocal de louça, o que acontece, aqui ó, tem dois conectores, tá? Eu retirei um, vou tirar um desse aqui para você ver, ó. Você vai desenroscar ele. Olha só, só ficou um, tirei o outro, esse que eu tirei está aqui, ó. Ele está aqui e o parafusinho está aqui. Então, daqui você vai conseguir tirar esse parafusinho, beleza? O que eu vou precisar já está aqui, vou guardar. Agora, você vai precisar de uma chave Phillips, claro, para apertar o parafuso. Agora pessoal, você vai precisar de algo muito importante, que esse é difícil de você encontrar, viu? O nosso famoso papelão, beleza? Então, vou te passar as medidas do papelão aqui. Eu cortei aqui, quatro pedaços de papelão de sete centímetros, tá? Sete centímetros, aqui, por oito, por dezoito e meio. Então, quatro de sete por dezoito e meio. E tem aqui, duas chapas, tá? Na medida de quinze centímetros. O tamanho dela não é muito importante, porque o objetivo vai ser circular aqui, ó. Tá beleza? Acompanha aí. Então, galera, para fazer a montagem, eu cortei aqui uma chapa de papelão de trinta e quatro centímetros por quarenta. Eu vou utilizar, eu vou encontrar o centro dela. Como é que eu vou fazer? No meu caso aqui, eu não tenho um esquadro, né? Então, eu peguei uma chavinha Phillips, fiz um furinho em um pedacinho de papelão, coloquei no centro ou em qualquer lugar que eu queria achar o centro e circulei aqui com uma caneta. Pronto. Fazendo assim, pessoal, eu encontrei exatamente o centro do papelão. Beleza? Aqui no centro é onde vai o motorzinho. Então, eu vou estar colando aqui a base da nossa máquina de algodão doce. Então, pessoal, esse motorzinho, ele vai ser colocado de baixo para cima e a pontinha do eixo vai ficar aqui. Um detalhe interessante ou importante que eu deixei de falar também, você vai precisar de uma latinha de refrigerante ou de cerveja, não importa. Você vai cortar ela e você vai achar o centro do fundo dela e fazer um furinho, tá? Precisa ser bem no centro. Então, pessoal, para fazer isso, eu furei aqui o papelão, encerguei o motor aqui, ó, para eu achar o centro aonde eu vou fazer o círculo para passar esse ressalto aqui, ó. Eu tentei colocar esse parafuso aqui, ó, tá? Porém, no papelão fica muito ruim. Então, eu vou colar ele no papelão e colocar os reforços em volta dele para ele ficar bem fixo, beleza? Ficou super resistente. Nós vamos colocar agora essa pecinha que eu te falei. Você precisa fazer uns furinhos aqui. Fez um monte de furinho nela. Vai ficar assim, pessoal. Algo em torno disso aqui. Agora, galera, nós vamos utilizar aqui uma régua para estar formando o papelão. Bom, pessoal, agora vamos ligar a parte elétrica. Eu vou estar utilizando aqui, ó, um pedacinho de fio. Nós vamos estar ligando, pessoal. Esse botãozinho aqui, ó, desliga e desliga. Terminado aqui a nossa máquina. Aí eu tentei colocar o botãozinho aí. A chave liga e desliga, mas não funcionou. A chavinha é emperrada e eu botei dois fios direto aí. Tá? Vamos virar ela aqui. Aqui eu vou pegar esses dois fios e vou colocar direto na bateria. Segura aqui. Tá sem a chavinha ainda, pessoal? Vocês vão ver funcionando aí, ó, galera. Pronto. Agora nós vamos fazer a calda. Como é que vai funcionar essa calda aqui, pessoal? Nós vamos colocar aqui, ó. um copo de açúcar. A mesma medida de açúcar é a mesma medida de água. Certo? Um copo de açúcar. Então nós vamos usar um copo de água. E pra dar aquela cor toda especial, nós vamos utilizar aqui. Não é fazendo propaganda. Você pode usar qualquer outro tipo de suco. Nós vamos usar um suco aqui só pra dar uma cor diferenciada. Eita! Vai ficar top, hein? Bora lá. Bora lá pro fogão esquentar. Já tá no fogo aí, galera. Nós vamos estar mexendo aqui até ferver. Bom, pessoal. já passou foi um pouquinho do ponto aqui. Vamos jogar lá pra ver se vai funcionar. Aí, pessoal. Eu fui testando, colocando e vendo que não tava dando certo. Não tava fazendo algodão. Até foi engrossando, engrossando e deu pra perceber que tava se formando algodão. Aí eu vou ligar de novo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Já estamos preparados aqui com o palitinho. Cuidado. E aí, bagunça! E aí, bagunça! E aí, queimou o caldo. Galera, não funcionou. O caldo queimou demais. Queimou demais. Mas deu pra ver que fez o algodão. Ó, deu pra fazer. Tá vendo aqui, ó? Ó. Mas o caldo queimou demais. Lá vai... Vamos lá preparar outro. Olha só. Deu pra fazer o algodão. Dá na minha boquinha aqui, ó. Pra mim, né? Hum... Ficou queimado, pessoal. Fiquei no vácuo. Não ficou bom, não. Vou preparar outro ali. E aí, galera? A experiência aqui tá indo. Só, galera, que até agora eu não consegui, não, viu? Fez o... Fez o algodão doce aí, mas... Não tá no resultado que eu esperava. Mas vamos lá, galera. Se der certo, vou mostrar pra vocês. E se não der, vou mostrar também. Certo? Então vamos lá. Vou tirar aqui do fogo. E nós vamos levar lá. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui antes, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Essa peça aqui ela já danificou. Da hora que eu tento colocar, já misturei aí. Enfim. Já perdi um quilo de açúcar aqui. Mas vamos lá. Já fiz outra. Coloquei aí. Vamos colocar outra e ver se vai dar certo. Bora lá. Bora lá, galera. Agora o trem tá... Tá bonito, hein? Vamos ver. Liguei. Nada, pessoal. Nada de algodão. Dessa vez ficou pior do que na estante ainda. Bom, pessoal. Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, galera. Já é quase nove horas da noite. Eu tô aqui ainda nessa nossa máquina de algodão doce aí. Galera, o negócio tá dando muito trabalho. Já perdi aqui uns dois quilos de açúcar já. A mulher que vai gostar dessa bagunça. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Mas é assim mesmo, pessoal. Experiência é assim mesmo. Às vezes tem desperdício, às vezes não tem. E é o seguinte. Ela tá funcionando produz o algodão, mas não produz muito. Já testei ali. Já quebrou umas duas vezes a base. Mas vamos lá. Vou colocar uma colherada aqui, ó. Você vai ver o que vai acontecer. Faz o algodão, mas não fica como eu gostaria que ficasse. Tá vendo só, pessoal? O algodão é produzido, ó. O algodão é feito, mas não tô achando a medida exata do açúcar. Já troquei essa peça aqui, já é a terceira que eu coloco, tá quebrando bastante. Mas enfim, dá pra ver que funciona. Bom, a experiência, por enquanto, não tá ficando lá do jeito que eu esperava. Mas é isso aí, galera. O que vale é experiência, o que vale é tentar. Se a pessoa não tentar, nunca sabe se vai ou não conseguir. Beleza? É isso aí, galera. A bateria do meu carro, onde é que tá? Eita, a bagunça aqui tá grande. A molecada aí doida, esperando que saísse aí o algodão doce, mas infelizmente, não saiu o suficiente. Já saiu, já comeram um pouquinho, mas gostaria que ficasse bem melhor. Mas é isso aí, galera. Eu vou dar uma investida aí, procurar saber a receita exata, e volto com ela outro dia aí pra vocês. Beleza? Galera, o meu canal, Felipe Invenção, vai tá aí na descrição e vai aparecer um card aqui em cima, viu? Bom, pessoal, a maquininha tá dando muito trabalho aí, muito trabalho mesmo. Já arranquei o motorzinho fora, já tentei de várias formas, mas ele é muito rápido. Não tô conseguindo formar o algodão doce com ele. Então, vou tirar ele aqui e vamos colocar outro. Consegui esse aqui, ó, de uma impressora. Ele é um pouquinho mais lento, não é tão, não gira com tanta velocidade. Vamos colocar ele aqui no meio e vamos ver se vai funcionar. Bom, pessoal, tá aqui, já fiz a substituição aí do motorzinho, colei ele aqui, já tá bem colado. Aí, o que que acontece? Eu troquei também essa pecinha aqui, ó, que é o recipiente onde vai a cauda, troquei por essa. Fiz uns cortezinhos diferentes aí, ó. Não testei ainda, esperei pra testar com vocês aí. Botei o parafusinho e vamos agora enroscar ele aqui em cima. O que que vai acontecer? Como não dá pra segurar esse parafuso aqui, eu já enrosquei ele, tá bem firme. Eu vou, pra firmar agora, eu vou enroscar essa peça aqui com a chave e vou segurar a pontinha do eixo cá do outro lado com alicate de pressão. Acompanha aí. Pronto, e, ó, pessoal? Outra coisa que eu troquei também, ó, foi a fonte, tá? Consegui aqui uma fonte de alimentação que vai de 12 a 24 volts. Né? Então, consegui essa fonte aí e não vou mais estar utilizando a bateria. Aqui tem uma conexãozinha, ó, aonde vou conectar aqui nessa pontinha aqui, tá? Então, vai ficar assim. Pronto. Quando eu colocar na tomada lá, ele já vai acionar o motor. agora vamos ver se esse negócio funciona. Não é possível. Galera, vai deixando o like aí, galera. Tem mais de uma semana que eu tô mexendo nesse negócio aqui porque eu quero trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Vamos lá fazer a cauda agora. chau, não sei o que teu realmente não sei o que não sei Aí eu sabia que eu ia conseguir Galera, deixa muito like Nesse vídeo aí, galera Eita Top, galera Top Sabia, galera, que a gente ia conseguir Olha só Nossa, algodão doce aí, ó Top demais, galera Sabia que valia a pena A experiência, galera É porque eu tô sozinho aqui, mas Se a gente fosse enrolando aqui Dá pra fazer muito, galera Consegui Olha só Chega, segurou embaixo aqui, ó Deixa eu tirar aqui pra você ver E aí, pessoal É só ir com paciência Fazendo os testes Que você consegue Olha só Deu uma embolada legal aqui pra tirar Mas conseguimos Agora eu vou dar uma limpada aqui na máquina E bora lá produzir mais Pô, pessoal, antes de fazer outra receita aí, ó Uma melhoria que eu fiz aqui Eu percebi Que Quando o açúcar A causa, né Caiu aqui Ele ficou acumulado na parte de cima Talvez por isso não tenha Produzido tanto E o motorzinho pesou Tá Então eu abri mais O risco aqui Até em cima Tá Utilizando aí uma faquinha Abri até em cima E nós vamos Colocar no motor E continuar O nosso algodão doce Caseiro O nosso algodão doce Vai, come Conseguimos fazer o algodão doce aqui em casa Eita Ficou top, galera Ficou muito bom Tá bom, Eduardo? Tá bom Tá bom Sous-titrage Ficou top, galera Ficou top, galera Eita Ficou top, galera Tchau. bom galera, esse foi o vídeo eu espero sinceramente que você tenha gostado o final aqui ficou muito bom apesar de ter dado muito trabalho para desenvolver e achar o ponto exato para fazer o nosso algodão doce então, claro que eu vou continuar fazendo a galera está tudo aqui em volta só esperando concluir o vídeo aqui para a gente ir lá e mandar ver fazer mais algodão doce para a galera aí então pessoal, deu muito trabalho minha esposa também já está danada comigo aqui porque gastamos muito açúcar galera quase 2kg vai fazendo de pouquinho, de pouquinho suja, tudo, a bagunçada está grande ali dentro então vamos lá dar uma consertada se gostou, não esquece se inscreve no canal ative o sininho das notificações e claro né pessoal, deixa o seu joinha aí porque o seu joinha fortalece muito outra coisa, eu vou estar deixando aqui na parte de baixo nesse ícone circular que você está vendo aí você clica e se inscreve no canal também tem aqui do meu like eu estou deixando como sugestão uma playlist dos vídeos mais assistidos do canal e o último vídeo postado aí no canal Gilberto Invenção tudo de bom pessoal, fica todo mundo com Deus e até a próxima bora lá fazer mais algodão doce tchau pessoal, valeu vai querer? eu vou, acho que nem comer nada vai querer também?